Moradores de um assentamento de Nova Olinda reclamam do atraso na obra de uma escola. Enquanto isso, as crianças estão estudando num local em condições precárias. São apenas duas salas de aula e sem espaço. Das lâmpadas resta apenas o bocal. O ventilador não funciona faz tempo. Quando o calor aperta, as crianças sofrem. Luciana tem dificuldade de manter a filha na escola. Ana Beatriz tem problemas de saúde e precisa de atenção especial. Ela toma remédio para a convulsão, entendeu? Então, assim, eu estou me vendo como um descaso total. Os alunos são do primeiro ao quinto ano. Apesar de séries diferentes, eles estão assim, dividindo a mesma sala. Eu acho um absurdo, porque uma professora não tem condições, gente. Não tem de dar atenção para um que está cursando o pré e o primeiro, o terceiro, ao mesmo tempo. A criança não desenvolve. Ao todo, são 31 alunos usando o prédio sem estrutura. O banheiro não tem pia. A caixa d'água está sem tampa. Por aqui, o mato alto também é outro problema. Cobra, sapo, rato, barata. Todo tipo de inseto aqui existe dentro desse matagal. A escola tem dia neste casarão, que atualmente funciona apenas a cantina. E com os outros.